Fala galera do Cachorro, Vitor Afonso aqui pra mais um vídeo e dessa vez comparaçãozinha, certo? De menta. No caso, pediram pra fazer um top das melhores mentas de caixinha do mercado atual, só que tinha umas complicações porque agora tem muita menta de caixinha. De todas essas marcas que entraram, das marcas soltando 5 mentas por vez, então cara, bem difícil. E também pro bolso ali, ia pesar bastante nesse momento de pandemia, mas eu resolvi então fazer por partes e indo por marcas. Então hoje vou fazer aí a análise das duas mentas da Beats, que é a Candy Mint e a Stark Mint. E aí eu vou seguindo essa série ou quadro falando das mentas de cada marca e de repente no final a gente faz ali um mega top, depois eu ter dado a resenha de todas, fechou? E antes de começar, desculpa se ficar muito neblinado o quarto que eu tô tendo que gravar com a janela fechada. Porque no calor de noite aqui em casa, você deixa aberto e entra 3 besouros e 2 varejeiras, então fica complicado. Mas segue o vídeo, vai ser direto, rápido, análise rápida aí das mentinhas pra você saber qual da Beats você quer comprar e provar, fechou? Bom, e a primeira que eu vou falar aqui é a que eu tô filmando agora, que é a Candy Mint, cara. E como tem no próprio nome, o Candy ali, doce, ela é uma menta mais puxada pro doce e indo pra pegada do chiclete. E no caso na embalagem tem até aquele azulzinho, nomezinho, e ela realmente remete àqueles chicletes, né, tridentes, as pegadinhas mais da menta azul. Ela tem um gostinho doce, muito saboroso, mas pra mim, onde esse fumo peca é que o gelado, ele é muito suave a ponto de, um pouquinho antes do meio da sessão, já tá sumindo, sabe? Ele não é uma mentinha refrescante, eu acho que um geladinho, não precisava ser muito, mas um geladinho um pouco a mais, já ia, pô, complementar legal esse docinho dessa menta azul, sabe? E a questão também, pra mim, nesse sabor que me difere de outras Beats, inclusive, é a intensidade do sabor. Apesar dele ser gostoso, esse docinho da menta, ele não é muito intenso, sabe? Mas eu tô fumando aqui, ó. A resistência da Beats, ela segue igual, não é um fumo ruim, eu só tô colocando aqui realmente os detalhes, pra mim, ele podia ser um pouquinho mais intenso no sabor, apesar dele ser um doce gostoso, e ter um pouquinho mais gelado pra ser uma menta excelente. Então, assim, eu vou tentar nessa série, ou quadro, né, dar notas, pra no final facilitar a minha vida na hora do top. Essa menta aqui, cara, eu daria um... seis e meio, sabe? Não me levaria a comprar de novo, apesar de eu achar um fumo gostoso. Se alguém tiver fumando e me oferecer, pô, top, delícia. Me oferecer não agora, num momento de pandemia, que a gente não pode dividir argüilha, né? Mas quando tudo voltar ao normal, se alguém me oferecer, cara, é uma menta que eu vou fumar, é um rochezinho gostoso, mas eu não ia atrás de comprar com esse tanto de menta que a gente tem. E antes de continuar, quando eu vou fumar uma menta, eu faço no meu roche Pro Ruka, cara, um roche universal, lindo, sensacional, estículo no alumínio Predator, qualidade e resistência. E hoje, eu estou fumando aqui, num mid na Sultan, na cor Pacific Blue, cara. Uma das duas novas cores do mid da Sultan, que tem o Pacific Blue e o Satin Red, e cara, que cor sensacional. Inclusive, se você quer garantir o seu, corre no Zagabra, porque ele é o argüilha da semana em promoção. Cara, você vai conseguindo um preço muito bom. O Zagabra está no mês de aniversário de 9 anos, então está tudo com preço top. E se você usar o cupom do UcaShow, você vai ainda adicionar 5% em toda a sua compra, fechou? Então não deixa de olhar lá. E também, aproveitando que eu falei de Predator, corre lá no Instagram que está rolando sorteio da Berma da Predator, que inclusive estou usando aqui agora. E de um pôster com uma arte exclusivíssima. Então, mano, corre lá, não sei em quanto vai durar esse sorteio, mas já corre lá, já garante a sua vaga. Porque, mano, a Berma é top e a artezinha do pôster, meu amigo, sensacional. Sensacional, na moral. E agora, vamos de Stark Mint, que é o meu fumo favorito da Beats, cara. Ela é uma menta, e aqui eu já vou começar dando a nota dela, que ela é 10 barra 10. Ela puxa, cara, total para o estilo Mizu Menta. Ela tem o pancadão do gelado, mas não chega a ultrapassar aquela linha tênue de lascar a garganta, sabe? Ela é um gelado, mano, que pega gostoso, refresca, mas ela não chega a incomodar. E ela tem o sabor mais puxado para a pegada amarga da menta. Cara, como a gente está acostumado bem, quem fumou bastante ali nas antigas, a Mizu Menta, ela tem aquele quesinho amargo, com o seu toque doce, mas que não destaca tanto. Ele está ali com um complementozinho, sabe? Um, sei lá, 20% do fumo. Tem ali mais o amargor, puxando no sabor, e o gelado, que é sensacional. Eu não estou fumando ela agora, porque eu fumei ela hoje de tarde, num calorzão que estava no solzão. Cara, como refresca, é um fumo muito bom. Quando eu fumei a primeira vez para provar, eu já quis fazer um outro roche de sequência, cara. Ela é real, uma menta sensacional, nota 10. Parabéns, Beats, pela Stark Mint, na moral. O que para mim a Candy falta ali para ser uma menta 10, a Stark bateu em tudo. Então, começando aqui esse quadro sério, eu não me decidi ainda como chamá-lo. A Stark Mint é já a menta que ganha um 10 a 1 na cara. Com certeza ela vai estar no top final, porque ela é um puta fumo de menta. Stark Mint. Obrigado, Beats, por ter mandado por mim. Agora eu preciso comprar mais. Complicado. Mas é isso, gente. Videozinho curto, mais direto, até porque a Beats só tem duas mentas. Mas tem marca aí que tem de 5 para mais, então já vai ser um vídeo mais longo. Mas espero que vocês tenham gostado desse formato. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou. Deixe o seu like aqui também. Se inscreve no Cachorro para mais conteúdos maneiros. E a gente se vê em uma próxima, fechou? E eu vou continuar aqui na Candy Mint, porque é o que eu falei. Não é perfeito, mas está gostoso. Está bom, está legal. Fechou? É nóis. Tchau. 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 Tchau.